Olá rapaziada, o Boebe aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação, análise aí de uma battle que vocês pediram bastante Foi do último Ana Rosa aí, Kant e Apollo vs Yungi e BTC E também pediram bastante a do Kroi e Levinsky vs Guri e Bas que eu vou trazer também E alguém vai falar assim, pô Boebe, mas você tava lá? Família, eu não vi uma batalha Você tá ligado que não seria um problema se eu tivesse assistido, mas eu não vi uma batalha Esse round dessa batalha em específico eu vi mais ou menos, tava muito distraído, muita coisa pra resolver Vocês não tá entendendo, quando você tá organizando um evento gigante, o que você menos faz é se divertir, tá ligado? Então vamos ver isso aqui, mano Acirrado, Kant e Apollo vs Yungi e BTC 3, 2, 1 Então pode deixar que eu mato o beat, edito um rap E aqui é sujeito homem ensinando esses moleque É o pai, o filho, o plano é maravilha Vou matar os dois, acabou esses casos de família Não é caso de família É caso de quem vem e faz rima nessa trilha Cê sabe que o verso é bacana Igual casos de família Vocês são mais falsos do que o programa Para, 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 para Não é falso aqui tuas rimas, meu parceiro, eu tô a cara E é o momento que venda que a terra do fugiu Eu mato o primeiro japa que é made em Brasil Eu sou made em Brasil e também made em pavela Mas o Apollo nunca vai ser o made em panela Raia na sua, nós temos duas Que eu me lembro que eu bati um cara que tinha uma gima e uma roupa igual a sua Ramos, 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 ramos fer Parliamentar Na segunda segunda vez Em cima de três... dois... um... Pimarãe o fim, Cê não é Meite de Canela, nisso cê tá errado Quem que foi emocionado assim que foi chamado? Não é faça igual programa, cê fica na minha bota Regina trouxe o contrato da sua derrota Quem foi emocionado quando foi chamado? Olha a desculpa desse improvisado Aí, cê pode esquecer É culpa minha de ganhar fama Batendo em MC igual você Sim, agora Aqui nós perceberam Mas riu uma roupa parecida Mas não era eu E agora no momento parceiro você não viu Caçador de recompensa vai sair com 50 mil Vem tirar aqui do meu bolso Se encerrar a mão e me acorde seu pescoço Pesadelo, pesadelo Pum, pum, pum E só tem de dizer, nada está perdido em mim Diz o que vai E vem, e vem, não vai levantar a mão Vem, vai levantar a mão Eu disse vai levantar a mão e vem Vai levantar a mão, vem E vem, não vai levantar a mão, vem Vai levantar a mão Uou, 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 uou Uou, 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 uou Todas as patologias são ameaçadas na minha pele Bate esse cara no trap Bate esse cara no trap Vimos terremortes com os nossos olhos Enquanto passamos pela fome Bate esse cara no trap Bate esse cara no trap e vem no outro Olha aí de caralho Olha aí de caralho Você falou que minha cara é falsa Mas o argumento eu não entendi Se minha cação fosse falsa Eu não saberei cair e menos sair Mas por falar em cara Você sabe muito bem que eu tenho dó Você vai ficar Vai perder porque a moeda é com uma cara só Não mano, tá vendo? Quanto vida é difícil pra entender Realmente mano, tem que saber sair Tem que saber entrar em todo caso Eu sou tão alto com você E pode mostrar a mão Que as palavras que vem no meu freestyle é instantâneo É pra mim, sai só com 50 mil Pode apolo no meu ponto de vir de ver em seu crânio Vire de ver em meu crânio Você tá ligado mano Que no momento eu mato na zona sul O apolo tem que sair instantâneo Nunca cria momentâneo Você sabe que eu mato pão no cú Ele falou que não mano Tem que saber chegar e sair Mas você já tá ligado que eu saio com a medalha É, mas você vai entrar na minha mente Mas nunca mais vai sair É um mês de vando aí da batalha Só que eu entrei na sua mente Não é não pra você Eu tô rimando mano, eu sou sensei Liga o flash e aperta o play Por isso que eu faço improvisado Esse cara agora vai virar fã Vem no anjo e tu nunca é lembrado Te apresento o Arsene Lupin Nossa, essa foi muito boa Essa rima foi muito boa Nossa, essa foi monstra do Lupin Eu entendo a parada Eu entendo a pregada É sobre a série, mas aqui mano É só série de pancada Comigo não rumo a nada Sabe bem que eu vivo eu a favoro Porque sua cara mano é sorrindo Atrás da máscara mano é de choro Tá, mas aí cante você entende de toda a arte que ele queria? Ou você é apenas meu parceiro que ficou muito focado no outro e na história que fez o cria? Meu parceiro é diferente e acusado E eu vou pensando do que você tá pensando Esse é o momento aqui que é a tigre Ele é o filho da Mona Lisa Bota os limites do um milito de yoga Quando você tá ligado que o local é MVP No momento você sabe que você não é MC Você falou meu mano que é Arsene Lupin Eu me pedi de carrico E vovaria fabricado fico Por isso que tem até duas vacaras Por isso que você opõe Só que o cantinho é diferente Eu rima agora e chora depois Terceiro Primeiro round a Pauli Kant, segundo Young BTC Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sobre Caçador de Recompensa, sobre Alabasta, pra quem não sabe, uma referência a One Piece, né? Uma das sagas de One Piece. Então eu entendi a rima, pode ser que muita gente não tenha entendido essa rima, por isso deu menos nota, não sei. Mas foi bem construída. Aí a primeira volta do Apollo ali, ele falou do diabo e tal, ele respondeu mais uma do Yonggi, foi um pouquinho acima, né? Ele falou do Inferno de Kant, foi um pouquinho acima do Yonggi, tá ligado? Então, eu não vou fazer por nota, eu vou fazer didaticamente com as mãos pra vocês entenderem. Aqui é o Yonggi, aqui é o Apollo. Vamos lá, Yonggi mandou a rima dele, o Apollo um pouquinho melhor. Aí a segunda volta eu já achei que se igualou, o Yonggi mandou uma, o Apollo ele deu uma... Ficou meio que assim, então até a segunda volta eles estavam empatados. Por isso que eu falo que você não pode fazer por volta, você tem que ir somando as voltas pra chegar numa conclusão final. Nesse caso aqui, por volta não faria diferença, porque a primeira e a segunda cada um teoricamente teria ganhado uma. Só que isso dá errado, porque as voltas não tem a mesma nota, tá ligado? Imagina tipo assim, sei lá, a primeira volta o Apollo ganhou de 10 a 9, e a segunda volta o Yonggi ganhou de 9 a 3. Um exemplo. Como é que você vai falar que é o mesmo peso? Não é? Você tá entendendo? Isso foi só um exemplo, não tô falando que é o caso aqui. Então o Yonggi buscou na segunda. Ficaram igual, é como se tivessem zerados, empatados. A terceira volta é... Os ilusões, ó. O Yonggi começou a usar aquelas rimas mais na temática do canicorso, da ideia dos ilusões e tals. Foi bem. A terceira volta do Apollo foi a do Rottweiler mais que você, não sei o que, enfim. Os dois foram similares também, tá ligado? Aí a última volta do Yonggi foi boa, a última volta do Apollo também foi boa. Você fala assim, porra, então deu tipo um empate? Foi praticamente um empate, mano. E eu vi o pessoal falando, os outros jurados, os grupos, os bagulhos, tipo, eu não sei quem votou em quem. Mas foi quase empate, todo mundo, pelo que eu fiquei sabendo. Foi uma diferença mínima e de fato foi muito equilibrado, tá ligado? Eu, eu, Baweb, iria no Yonggi por bem pouquinho. Coisa mínima, tá ligado? Nada claro aqui, tá ligado? Tipo, não tá nítido que o... Que o Yonggi ganhou e nem nítido que o Apollo ganhou. É muito sobre critérios pessoais que eu tenho. Então assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro, né? Eu vi, deixa eu até entrar no vídeo aqui, eu saí do vídeo. Tem uns comentários de umas pessoas que são muito choronas, tá ligado? Esse aqui é tipo de batalha que não dá pro Apollo, por exemplo, achar ruim que perdeu. E nem o Yonggi pode achar ruim que perdeu. E não achar ruim no sentido de, tipo, ter ficado chateado, mas já fui roubado. Tipo, não. Nenhum dos dois seria injustiçado caso perdessem essa batalha. Não à toa você vê que o BTC e o Kant, eles estão curtindo a batalha. Eles estão tão desprendidos porque o bagulho tá muito equilibrado, mano. Não é aquela coisa de, tipo assim, nossa, ganhamos, amassamos. Não, o Kant e o BTC estavam suave, tá ligado? E o Kant, que por exemplo é um MC que quando se sente injustiçado, ele é muito expressivo. Vocês podem ver que ele ficou de boa, mano. Então, assim, ele jamais, se fosse uma coisa super injusta, o Kant não é um cara que ia ficar de boa, tá ligado? A gente conhece que ele tem um gene forte nesse sentido. Então, tipo assim, é muito sobre essa questão. Vocês têm que entender que a própria dupla ficou, ok, o próprio Apollo não ficou também... Puta, ele ficou chateado, óbvio, porque ele queria ganhar a competição. Mas ninguém ficou revoltado com o resultado, mano. Posso falar isso porque pós-batalha o Apollo e o Kant estavam de boa, tá ligado? Não é como, por exemplo, em outros cenários, outros MCs, outros bastidores, que quando o cara perde injusto, ele fica transtornado. O cara fala, porra, mano, eu não perdi isso não, os jurados estão tirando, palhaçada, não sei o que. Porque eu já vi isso acontecer. Assim como eu já vi, pô, a plateia tá tirando, isso é normal. Nesse caso não, mano, os caras estavam todos de boa. Ah, mas é porque tinha as pessoas olhando... Não, mano, isso nunca impediu nenhum MC de esboçar a sua reação. Ah, então você acha que só porque eles não esboçaram uma reação eles não foram injustiçados? Não é só por isso. É porque as pessoas, elas estão com uma ótica muito deturpada do que é certo ou errado em uma vitória de uma batalha de rima. Vocês têm que entender que batalha de rima é algo subjetivo, assim como a gente avalia. Os critérios, a forma como se pontua, tudo isso é subjetivo baseado em um conceito que o jurado cria. E quando uma batalha é muito equilibrada, como foi esse caso aqui desse terceiro round, a vitória, ela pode ir pra qualquer um dos lados. E aí vai depender muito de como o jurado avalia. E, tipo assim, não tá em nada de errado nisso. É que as pessoas, elas querem exatidão e querem resultados super claros em uma coisa que é subjetiva. Eu vou dar um exemplo pra vocês. O que é uma coisa super clara? Um nocaute. Porra, o cara é nocauteado? Pronto, a vitória é clara. O dos dois lutadores lá, tá ligado? Agora, se o cara dá um chute e o cara cai no chão, quase é nocauteado, mas levanta, continua a luta e de repente consegue bater mais, não necessariamente o cara que derrubou é o que vai ganhar. Tá ligado? E entra a subjetividade também. Então, assim, a batalha de Rime, ela não tem uma coisa clara. Só é muito claro mesmo quando eu piquei, assim, um lado dá muito fatality e o outro lado não consegue desenvolver nada, que é o que a gente chama de surra. Aí é muito claro o resultado. Fora isso, tudo fica muito no âmbito da subjetividade. Então, assim, uma batalha que é muito equilibrada e que eu tô falando pra vocês, assim, eu fiz de forma didática com as mãos, praticamente empate. Um pouquinho mais Yonggi. E por nota seria uma diferença provavelmente 0,05, que é a minha menor diferença. Esse é um tipo de nota que qualquer um pode ganhar, cara. Vocês têm que parar de achar que quando alguém falar, qualquer um podia ganhar, isso vai ficar em cima do muro. Não é... A gente tá falando de uma modalidade, de um confronto que não tem exatidão. É algo subjetivo. Então, essa batalha foi justa. Se o Apolo passasse, seria justo também, né? Por exemplo, comentário. Eu acho que não vi o mesmo terceiro que o Jurado. Sacanagem. Tem nada de sacanagem não, Vitor Moura. Eu acho que, de fato, você não viu o mesmo terceiro que o Jurado. Pra você achar que isso é uma sacanagem, realmente você tá em outra realidade, cara. A batalha foi extremamente equilibrada. Lembrando que batalha não se mete por decibel de plateia. E, inclusive, se for medir por decibel de plateia, o Young teve mais grito que o Apolo. Então, é muito sobre aquela questão, né? Será que tá tendo toda essa indignação porque o Apolo é um cara que tá sendo um dos favoritos do ano? Tá sendo bem visto? Com certeza. Se fosse o outro cenário, eu duvido que ia ter metade dos comentários que tem de pessoas reclamando. O que, se tivesse, aí eu ficaria de boa. Porque aí eu ia entender que, de fato, é uma questão de dúvida mesmo. Mas duvido que ia ter. Aí o pessoal ia falar, Apolo amassou. Não existe amassar de ninguém. Nem o Young amassou o Apolo, nem o Apolo amassou o Young. O bagulho foi super equilibrado e qualquer um podia ganhar. Aí você vê outro comentário aqui, ó. Roger Luiz, 2479. Mais um que acha que sabe alguma coisa. Sabe porra nenhuma. Os caras levam Kant e Apolo pra batalha. Primeira coisa que a gente não leva ninguém, né? Deixar isso bem claro. A gente não leva ninguém. A gente convida os MCs e se eles se sentirem à vontade pra colar, eles colam. Então, já tá errado por aí, né? Primeira frase. Pra deixar os dois serem roubados na primeira fase. Segunda frase que ele fala. A primeira já tá totalmente errada. Segunda. Ninguém deixou ninguém ser roubado. E ninguém roubou ninguém. Até porque ninguém foi pago pra fazer alguma coisa. Ninguém tirou nada de ninguém. E se eles perderam na primeira fase, diz sobre eles e sobre o adversário deles. E não sobre o jurado, sobre a plateia ou sobre a sua opinião enviesada totalmente errada. Enfim, depois falou. Boa, BDAR. Parabéns. Parabéns. Você teve o comentário mais imbecil que eu vi em meses. Meus parabéns, Roger Luiz. Eu faço questão de evidenciar você. Você é uma das pessoas mais burras que eu já conheci na minha vida. Através aqui do YouTube. E assim, antes que alguém fale. Pô, Bob, por que você tá dando evidência pra esses comentários? Só esses dois, eu não vou falar mais nenhum. É mais pra vocês entenderem o quão absurdo é o público de internet. Tá ligado? Aí você vai falar assim. Pô, Bob, mas eu achei que o Apolo ganhou. Tá tudo certo. É o que eu tô falando desde o começo. O Apolo ganhar a batalha. Ou o Yongi ganhar. Não tem nada de surreal, não. Foi uma batalha extremamente equilibrada. Com uma margem de erro baixíssima. Super difícil de dizer quem ganhou. Os mestres aí, os especialistas que tão falando que o Apolo ganhou com margem. Vocês tão fora da realidade, mano. Vocês estão se deixando levar pelo sentimento que vocês têm de fã. Tá ligado? Essa que é a maior realidade. De verdade mesmo, mano. Chega até a ser feio, mano. E papo reto, vocês tinham que conhecer um pouco mais da cultura. Porque se você perguntar pra qualquer pessoa que tava presente naquele evento. Vocês vão ver que é outras ideias, mano. Um evento cultural maravilhoso. Gratuito. Tá ligado? Gratuito. Desde as duas horas da tarde até as dez horas da noite. Eu cheguei no baguio dez da manhã, mano. Montando um monte de coisa, entendeu? Teve batalha de slum. Que os caras que tá comentando na internet nem devem saber o que é slum. Teve batalha de danças urbanas. Tá ligado? Foda pra caralho. Tá tudo no nosso Instagram, se vocês verem. Tá ligado? Depois vamos soltar uns material em vídeo também. Teve batalha de beatbox. E tudo isso com clima de chuva. A gente tava num lugar coberto, tá ligado? A chuva atrapalhou alguns momentos, mas nada surreal. Mó resistência, tá ligado? Em seguida a gente teve pocket show. Uns artistas mais underground que a gente tem atualmente na cena. Que é o Janderson Fundação. Cantou nove músicas. Teve bate-cabeça, a plateia veio abaixo. Pessoas que jamais saberiam quem é Janderson Fundação. Se não fosse uma parceria como a que foi feita. Porque infelizmente as pessoas só ligam pra quem já é famoso. E pra completar a batalha de rima. Se você perguntar pros MCs. Todo mundo curtiu. Ninguém ali achou que foi roubado. Que foi injustiçado. O que pode ter tido é. Pô, não concordei com o resultado. Mas foi justo. Tá ligado? Ninguém ali ficou de birra. Ninguém ali ficou putaço. As pessoas ficaram na moral, mano. Todo mundo gostou. Tava da hora pra caralho. Então assim. Os comentaristas de internet. Infelizmente eles tem esse poder. É igual o short que eu postei ontem. Que eu mandei uma rima. Sobre o Krauk e o Pablo Marçal. E eu fui obrigado a ver um monte de imbecil. Defendendo o Krauk e o Pablo Marçal. Eu nunca imaginei que eu ia ver um negócio desse. Ah, Boebi. Então você vai no Boulos? Que Boulos é meu saco? Eu não tenho político de estimação não, mano. Eu quero que todos igualmente vão pra casa do caralho. Foda-se o Boulos, o Datena, o Marçal. O Nunes, a Tabata. Aquela Maria, a Lamarina. Sei lá quem que... Vai todo mundo tomar no cu. Quero que o Lula, que o Bolsonaro vão tudo se fuder. Eu não tenho político de estimação não, mano. É importante a gente saber sobre política. Saber sobre história. E no momento ali que a gente achar, a gente tem que botar em um e outro. A gente vê o que a gente faz. Sempre estudando as informações. Agora ficar idolatrando político. Então assim, eu já tô falando tudo isso porque é um público doente que tá na internet. Ah, Boebi. Mas sempre foi assim. Não foi. Tá piorando, mano. Tá piorando, velho. De verdade mesmo. É cada vez pior o público de internet. Cada vez mais eu vou bloquear mais gente no meu canal. Porque eu não quero bosta no meu canal. Ah, opinião diferente. É bosta, Boebi. Não é opinião diferente. Pra quem me conhece sabe que eu sempre respeitei opiniões. Agora a partir do momento que você é sem educação. Que você ofende. Que você quer tentar pagar com coisas que não são democráticas. Com ofensas e com preconceitos. Conceitos baseados no que você acredita ser liberdade. Tipo um pensamento de monarca e da vida. Que também é outro mentecapto. Se você acredita que isso é liberdade, meu amigo. Não. Você não vai ter essa liberdade aqui. E geralmente quem preza essa liberdade. Só preza atrás dos teclados. Pois no olho, no olho, no cara a cara. Fica com o cuzinho na mão, né? Então, é isso, família. Mas sobre a batalha. Achei um pouquinho mais de Yonghi. Por critérios meus. De qualquer forma. Muito equilibrado. Parabéns aos quatro MCs. Que rimaram muito. E vocês que são fanáticos e estão falando merda aqui nos comentários. Continuem falando merda. Vocês estão gerando engajamento pro canal Dona Rosa. Muito obrigado. Agora. Como eu não sou o único organizador. Eu não vou apagar os comentários de vocês. Agora, no meu canal. Eu não tô nem aí pra engajamento, não. Quem comentar bosta, eu vou apagar. Agora, se você quer ter uma opinião diferente. Não vou apagar. Vou até trocar uma ideia com você. Fechou? Mas é isso, família. Primeiro vídeo do dia. Tamo junto. Satisfação. E é nóis. Tchau.